O grupo de trabalho Araguaia encerrou mais uma etapa de buscas pelos restos mortais de desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, desta vez em Xambioá, no Tocantins. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Gabriela, boa noite, boa noite a todos. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de oposição à ditadura militar, surgido nos anos 70, no início dos anos 70, portanto há mais ou menos 40 anos. E até hoje, dezenas de militantes da Guerrilha continuam desaparecidos. Quem vai conversar com a gente agora é Gilles Gomes, coordenador-geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e também coordenador do grupo de trabalho Araguaia. Coordenador, esta é a quarta expedição deste ano, a quarta etapa desta expedição deste ano. Já foram realizadas outras buscas anteriormente. Que resultados foram alcançados até agora? Boa noite. Boa noite. As buscas já iniciaram na década de 80 e são realizadas até então. Os resultados compõem desde a identificação de dois dos guerrilheiros, Maria Lúcia Petit e Bergson Gurujão Farias, bem como o resgate de todo esse período e desse evento, que ainda é uma incógnita para o Estado brasileiro, no sentido de que diversas violações de direitos humanos foram cometidas e nós ainda temos quase 70 pessoas desaparecidas até hoje. Qual é a principal dificuldade para encontrar os restos desses desaparecidos? Bom, as dificuldades são várias. A primeira é o tempo. O tempo, ele deteriora os restos mortais que nós encontramos nas expedições que têm sido empreendidas. A outra dificuldade, talvez a maior dificuldade, é a limitação das informações. Desde 2011, com a abertura dos arquivos da ditadura, a partir da Lei de Acesso à Informação, nós estamos aguardando que algumas peças desse grande quebra-cabeças que é a Guerrilha da Araguaia sejam enviadas até o Arquivo Nacional ou pelas forças ou por particulares que eventualmente detenham informações ou informações essas guardadas em arquivos. E, sobretudo, as pessoas que participaram do evento, eu falo a cadeia de comando das forças que atuaram na repressão aos guerrilhas da Araguaia, que procurem o grupo de trabalho da Araguaia, que procurem as suas chefias imediatas, que procurem a Comissão Nacional da Verdade ou que, por meio dos contatos e mecanismos que dispomos, prestem essas informações que são necessárias para a elucidação desse período. Também agradeço, então, aqui ao Gilis Gomes, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e lembrando que as pessoas que tiverem informações sobre esses desaparecidos do Alaguaia podem utilizar o DISC-100100, uma ligação gratuita, que é o telefone da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência.